Bom dia, Tominha do Infantil 5! Como vocês estão? Estão todos bem? Como foi o final de semana de vocês? Foi divertido? Foi legal? Foi maravilhoso? Ai, eu espero que tenha sido cheio das bênçãos de Deus! Crianças, hoje já é segunda-feira, gente! Segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020! Como o tempo está passando rápido! E quem já aprendeu o nosso versículo? Nosso versículo se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 15 e 16, que diz assim Eu espero, crianças, que vocês já tenham aprendido esse versículo, né? Que é super fácil e nunca esqueçam de buscar o reino de Deus, gente! Tá certo? E nós, esse mês, estamos trabalhando até porque domingo, agora, dia 13 de dezembro, é o dia da Bíblia! Nós estamos trabalhando o projeto Bíblia! Não é porque o dia da Bíblia é no dia 13 de dezembro, é porque esse ano caiu no dia 13! O dia da Bíblia é comemorado no segundo domingo de dezembro, tá certo, crianças? Só pra vocês entenderem! E a Tia Miraiete vem trazendo todos os dias um símbolo da palavra de Deus! E hoje é o dia da semente! A palavra de Deus, ela é comparada à semente! Por quê? Porque Jesus comparou a palavra de Deus à semente, que caindo em terra boa, produz muitos frutos! Olha aí que maravilha, crianças! A boa semente, gente, é o nosso coração, né? Que se ele estiver preparado para receber a palavra de Deus, nós vamos gerar bons frutos, tá legal? Agora, crianças, em nossa aulinha, nossa aulinha de ensino religioso, a Tia Miraiete ia esquecendo da oração! Ainda bem que eu lembrei, gente, a gente não pode começar a nossa aulinha sem antes fazer a nossa oração agradecendo ao Senhor! Querido Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, mais uma vez em Tua presença para Te agradecer, Senhor, por mais este dia, Pai! Ô, Senhor Jesus, faz dos nossos corações, Senhor Jesus, a terra boa, Pai! Que os nossos corações, Senhor Jesus, possam produzir bons frutos, Pai! Ô, Senhor Jesus, ensina-nos, Pai, a sermos cada vez mais obedientes e tementes a Ti! Em nome de Jesus, amém! Amém, crianças! E a nossa aulinha de hoje, nós vamos para o capítulo, a unidade 5 do nosso livro de ensino de religioso, que diz assim, histórias de Jesus! E vamos para a lição 18, que diz assim, a história da sementinha! Olha aí, gente, tudo a ver com o símbolo que a Tia Mirai te mostrou, né? E o versículo que Jesus, que para a nossa aulinha, diz assim, Guardo a Tua Palavra no meu coração! Salmo 119, versículo 11. E a nossa referência bíblica, crianças, para a aulinha de hoje, é Lucas capítulo 8, dos reciclos 4 ao 8. Vamos lá? Conhecer essa história? A história da sementinha! Jesus, ele gostava muito de ensinar as pessoas que chegavam perto dele. Um dia, Jesus ensinou as pessoas contando uma linda história. Jesus contou que um homem que tinha saído de sua casa para trabalhar no campo, para plantar algumas sementinhas. À medida que ele jogava as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Alguns passarinhos viram as sementes e as comeram, e as sementinhas não puderam crescer. Outras sementinhas caíram num lugar com muitas pedras e pouca terra. Essas sementinhas conseguiram crescer um pouquinho, mas quando começou a fazer calor e aquele sol quente, as plantinhas secaram e morreram porque elas não tinham raízes. Outras sementinhas caíram no meio dos espinhos. E no meio dos espinhos, as sementinhas conseguiram brotar e viraram plantinhas pequenas, mas logo morreram porque havia muitos espinhos que as sufocavam. Mas algumas das sementinhas caíram numa terra boa. Elas brotaram, cresceram, cresceram, cresceram e deram muitos frutos. Jesus contou essa história para ensinar as pessoas que é muito importante ouvir a palavra de Deus. Mas é preciso aprender a fazer o que é certo, como a sementinha que caiu na terra boa e cresceu. Jesus sabia que muitas pessoas gostavam de ouvir suas palavras, mas algumas não aprendiam, pois continuavam a fazer coisas erradas, como aquelas sementinhas que caíram na terra, mas não cresceram e nem deram frutinhas. Olha aí, crianças, tá vendo? É muito bom a gente aprender a ouvir a palavra de Deus, mas a gente não deve só ouvir, não. A gente deve guardar essas palavrinhas em nossos corações e através das nossas boas ações, nós produzirmos bons frutos. As palavras de Jesus são como as sementinhas. Se as palavras de Jesus caírem no coração obediente, é como uma sementinha que caiu numa boa terra. Ela vai crescer. Às vezes, ouvimos os ensinamentos de Jesus e descobrimos que ainda estamos fazendo algumas coisas erradas. Sabe o que, crianças, que a gente continua fazendo errado? Às vezes, a gente briga com o coleguinha, com o irmãozinho. Às vezes, a gente não compartilha o que a gente tem. E tudo isso deixa Jesus tristinho. Então, vamos aprender a ser a boa semente e produzir bons frutos. Crianças, que vocês fiquem com Deus. A Tia Mirai vai colocar a atividade lá no grupo. E até amanhã!